Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito muito bom com vocês, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber as novidades dos próximos vídeos, dos próximos materiais do canal, deixa o seu like aí para incentivar o desenvolvimento de mais vídeos como esse. Bom, aula passada então não era novidade para ninguém que a gente tinha que desenvolver a interface e hoje aqui estamos, tá? Vamos lá então, eu vou simplesmente vir aqui em File, Add Project Folder, você pode usar o editor que você quiser, fique à vontade, tá? Você não é obrigado a usar o Atom, eu estou mostrando aqui para quem usa o Atom, você pode usar NetBeans, você pode usar qualquer outro editor, não tem diferença, tá? Aqui nós temos a nossa pasta URL, eu vou adicionar essa pasta. Então a nossa pastinha já está aqui. Ok, nós vamos ter aqui uma outra pasta, vou chamar de CSS, uma de JS, uma outra de IMG, Folder IMG, e uma outra de, vou chamar de Code, não sei, eu não vou fazer como em MVC, mas a gente pode pensar numa pasta chamada Code. Todos os códigos PHP ficam lá, ou app, mais fácil, né? Antes que eu me esqueça, aqui em app a gente vai ter um arquivo chamado config.php, aqui fora a gente vai ter uma pasta que eu vou chamar de... Um arquivo chamado index.php, um segundo chamado login.php, e um terceiro chamado panel.php. Bom, a gente precisa de uma logo, né? Então vamos lá no Flat Icon pegar uma logo. Aqui tem um monte de imagem, bastante, imagens legal para a gente poder usar. Estou abrindo aqui o Illustrator já, e vamos pegar uma imagem legal que tem a ver com o nosso sistema, né? Eu gostei bastante dessa, e cadê a outra? Essa daqui. Eu acho que essa aqui está mais simples, né? Então vamos pegar esse change aqui, que seria correntes, mas serve. Eu vou pegar aqui em... Pode ser em PNG, nem vou precisar do... É, não preciso do Illustrator para você pegar o PNG. Tá, eu queria editar, mas não tem essa necessidade. A gente vai vir aqui então, pegar esse documento change, eu vou ir lá em C, XAMP, HTDocs, todo aquele caminho chato, IMG. Eu vou chamar aqui de logo, tá? Copiar isso daqui, nós vamos vir agora no Google, pesquisar por Convert PNG to Icon. A gente vai pegar aqui esse Convert Icon. Então vamos aguardar ele, vamos clicar aqui, formar a URL da nossa imagem, logo, vamos clicar em Go, baixar ela aqui, ok. Vamos aqui em Download, isso aqui é um ícone, vou chamar de Fav Icon, CTRL X, vamos jogar ele aqui. Uma segunda coisa que eu quero também é o Google Web Fonts. Temos aqui então o nosso Google Web Fonts, vou clicar nele, a gente vai escolher uma fonte para a gente estar trabalhando. Nesse caso tem várias, essa Blinker aqui parece interessante, a Roboto, OpenSense, OpenSense tá legal. Cliquei aqui em Add, a gente vem aqui embaixo, Family Selected, tá? Vamos começar então, programar essa coisa aqui, né? Aqui, index.pg, a gente vai colocar a nossa estrutura HTML normal, tá? Aqui o idioma eu vou deixar em inglês, a direção de leitura left to right, ou seja, da esquerda para a direita. A gente vai colocar esse monstrinho aqui, tá? Eu vou chamar esse aplicativo nosso de Easy URL. Shortener. Shortener. Não sei se é assim que escreve, vamos aqui no Pai dos Burros pesquisar. Ok, shortener, tem um E ali, então vai ser esse o nome mesmo. Pronto. A gente precisa também aqui colocar uma instrução de padronização do scale da página. Então, responsive HTML, tem um tutorial aqui no W3C. Vou copiar aqui só. Viewport. De início, não vai mudar em nada, a gente já pode abrir o nosso site. Ok, não mudou em nada. Na verdade, a gente tem que vir no painel.php, né? Ou panel, na verdade. Panel.php. A gente vai copiar. Opa, Ctrl Shift Z. Eita. Ok. A gente vai dar um Ctrl X aqui e colar aqui no panel. Ok. E por que não no index? Porque a gente vai ter aqui depois uma instrução do header. A gente vai ter um header aqui, ele vai pegar a nossa URL e vai mandar a gente para algum lugar, tá? Então, acho que não precisa. Não agora. Na verdade, a gente não vai precisar em momento algum, né? Aqui no panel, então, deixa eu atualizar aqui certinho, Ctrl W. A gente precisa aqui de um CSS urgente para poder fazer essa preparação, né? Essa aqui ficou uma aula mais de configuração, né? Então, style.css. Aqui a gente vai ter uma instrução para todos os elementos. Vocês vão ter margem zero, automático. Isso daqui vai fazer com que o nosso site fique padding zero, completamente ajustado ao centro. Nós vamos ter aqui uma classe que eu chamo de Max Widget. Tá? Então, nossa largura máxima aqui vai ser Max Widget. Sei lá, 800 pixels. Nós vamos ter aqui um Widget de 100%, claro. A gente vai ter também uma classe que usa bastante, Bold. Então, font, weight, bold. Aqui nós temos o nosso texto, que é o OpenSense, tá? A gente importou a nossa fonte aqui no panel e nós vamos usá-la aqui. Maravilha! Aqui, então, a gente vai ter um Div, tá? Vou colocar aqui Max Widget, logo de cara. Um H1 aqui. Vou colocar o nome do nosso app aqui. Vamos dar uma olhada. Easy URL Shortener. Ok. A gente tem que importar aqui o nosso CSS. É do tipo Style Sheet. Está na pasta CSS e ele se chama Style. Nós vamos ter aqui também um novo link, que vai ser Shortcut Icon. Shortcut Icon. Que vai estar na pasta img barra favicon.icon.icon. O favicon é esse íconezinho que fica aqui, ó. Então, quando a gente atualizar a nossa página agora, ó, ele já mostra ali pra gente. Nosso site já está centralizado, tá? Eu vou colocar aqui pra ele um body. Um corpo com a cor body. Deixa eu pensar. Background Color. Vamos colocar aqui um cinza bem escuro, né? Eu gosto de layout escuro assim, porque não dói a minha vista. A gente vai ter que ter aqui também o Background White. Consequentemente, pra poder colocar naquele nosso camarada. Que tem o Max Widget ali, né? Então, eu vou criar aqui um BG White, uma classe. Tem que ter um pontinho aqui. A gente vai ter aqui um Background Color. Asterisco, FFF. Ou 6Fs ali, que dá na mesma, tá? Tem que copiar esse cara aqui. BG White. A gente joga ele aqui certinho, com espaçamento. Ok. Atualiza. Maravilha. Eu vou ter aqui também uma classe que eu uso bastante, chamada de Padding. E vamos padronizar, né? É um Padding de 10 pixels. Normalmente, eu uso o SAS, tá? Então, no próprio SAS ali, eu já tenho uma variável de controle. Eu tenho o Small Padding. E o Big Padding. A gente tem o Box Sizing, Border Box. Então, agora, a largura vai remover junto com o espaçamento. Tá? Então, aqui, Easy URL Shortener. Eu vou ter aqui um H1. Font, Wigget 300. A grossura da nossa fonte, o peso dela, né? Então, 300. Ficou mais fininha. Será que já tá ok? Tá. Vamos criar aqui, então, um Input. Vai ter um Padding de 5 pixels. Ok. Aqui em cima, a gente vai ter uma Div. Nenhuma classe, por enquanto. A gente vai ter aqui um Form, né? A gente vai ter que... Não necessariamente. Não sei o que a gente faça com o JS. Um Action. Não precisa. A gente vai apontar pra mesma página. Aqui a gente vai ter, então, um Input. Input, Type Text. Name, Dxt, URL. Consequentemente, a gente vai ter um ID também com esse nome. Place Holder. E your... Your URL here. Sua URL aqui. Então, já temos aqui a nossa URL. Deixa eu adicionar um Break Around aqui. E nós vamos ter aqui também um Input. Opa. Input. Do tipo Submit. Tá. Vou chamar isso aqui de Send. Melhor, Create. Create. Qual que é o nome que a gente deixou aqui? Cadastrar. Name, Btn, Create. Então, Btn, Criar. Se a gente vir aqui agora, já existe esse cara ali. Então, por essa aula é isso. Na próxima aula, a gente termina de montar o nosso painel.